O Varão do Renove O Varão do Renove está neste lugar Ele está vestido de linho fino, branco e puro e resplandecente Seus cabelos são como a branca lã em sua cintura Um cinto de ouro nos seus lombos, uma grande divisa em sua coxa Escrito está, rei dos reis e senhor dos senhores Este varão é filho de Jeová Este varão tem fogo nos olhos, tem fogo nos braços, tem fogo nas mãos E a voz deste varão é como o som de trovão Este varão tem fogo nos olhos, tem fogo nos braços, tem fogo nas mãos E a voz deste varão é como o som de trovão Os seus pés são como o latão reluzente Na paredas de fogo no meio dos crentes Nas suas mãos tem as marcas da cruz Tenho plena certeza que o varão é Jesus O varão do Renovo está neste lugar Com os olhos da fé posso contemplar Ele é cheio de glória e poder Sinta este varão perto de você Ele é o último, ele é o primeiro Ele é fiel e verdadeiro Ele é o pão vivo que desceu do céu Ele é santo, Emmanuel Das nações é o desejado Senhor dos exércitos exaltados Este varão tem fogo nos olhos, tem fogo nos braços, tem fogo nas mãos E a voz deste varão é como o som de trovão Este varão tem fogo nos olhos, tem fogo nos braços, tem fogo nas mãos E a voz deste varão é como o som de trovão Os seus pés são como o latão reluzente Na paredas de fogo no meio dos crentes Nas suas mãos tem as marcas da cruz Tenho plena certeza Que o bola do Renato é Jesus É Jesus O bola do Renato é Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus A CIDADE NO BRASIL